O mestre de campo, Antônio Raposo Tavares, nasceu em Portugal em 1598. Morreu em São Paulo, aos 60 anos de idade. Foi o senhor de Quitaúna. Esse quadro representa as ruínas da sua fazenda de Quitaúna. Raposo Tavares conquistou os espanhóis, grande parte do sul do Brasil. Segurou na Guerra Holandesa em 1640 e em 1641 aclamou em São Paulo, D. João IV, rei de Portugal. Em 1648 partiu mestre de campo para realizar a maior das jornadas bandeirantes em terras americanas.